Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fujo que tá tudo bem Mesmo duro ou com grana Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora E já há tantos nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz que tá tudo bem Mesmo dura ou com grana Você ignora tudo que eu faço Depois vai embora Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Meu mar Meu mar Meu mar Minha terra, meu céu, meu mar Minha terra, 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 meu mar